Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. A vida e a morte de um diretor que revolucionou o cinema no Brasil. O Glover chorava as crianças com fome? O Glover chorava esse país que não deu certo? O Glover chorava a brutalidade? O Glover chorava a estupidez? A mediocridade? A tortura? O cinema é a nossa vida e o cinema e o cinema com uma energia que não parava o tempo todo. O Glover, para, não para, eu posso. Eu tenho que continuar falando do cinema e do cinema. Foi uma explosão. Eu nunca vi nada igual. Glauber, o filme Labirinto do Brasil, aqui no Canal Curta. As pessoas pensam que eu estou louco, mas eu estou certo. Eu tenho que continuar falando do cinema. Eu tenho que continuar falando do cinema.